Oi pessoal, sei que tá ruim assim, é porque o negócio não fica assim, tá? Minha mãe deu um frango, agora, nesse ano novo, né? Pra trazer pra casa e meu filho picou ele. Eu vou fazer ele assado, não tudo, tá? Aí eu tô dando, tipo uma cozida na batata, porque eu não gosto de colocar a batata crua ali. Daí eu vou, já tá temperado, eu coloquei um pouquinho, pedi pra ele pôr um pouco de vinho. Ó, isso é vinho. Aí eu vou colocar o resto dos temperos aqui. Deixa eu arrumar, gente. Ó, vou colocar esse tempero aqui, que ele é de alho e cebola, tostadinho. Eu não vou fazer tudo, gente, porque vai ficar pra normal, pra mistura. E ainda tem os peitos de frango ali, acho que tem uns dois que tem o peito de frango. Tem o temperinho baiano, que não pode faltar em nada. Adoro! Aqui em casa, o mundo gosta, que me dá bem forte mesmo. Vou pegar o alho. Ó, tá assim o alho que eu triturei esse dia. O dia que eu fui na casa da minha ex-cinhada lá fazer faxina, eu peguei cebolinha que tinha lá estragando. Aí eu bati aqui, acho que com alguma outra coisa, porque tem... Ah, acho que é do tempero ali. Esse aqui eu vou deixar aqui, porque eu vou usar ainda pra temperar o feijão. Bom, aqui vai cair. E pôr sal. Ó. Orégano. Vou pôr tudo isso aqui, depois vou pôr mais aqui. Não tá afim de pôr matri, não. É, mas acho que eu vou ter que pôr. Vou deixar pegar agora esse temperinho, vou pôr um pouco de alho de azeite também. Apesar que no tempero que eu bati de alho tem, mas eu vou pôr também. É que minha mãe, ela cria a galinha lá, né? Então. Ela diz que agora não vai mais criar. Só que assim, gente, eu não como se eu vier matando, tá? Se eu vier matando, se eu vier limpando ela, tudo eu não como. Essa aqui eu não vi nada. Eu vi ela no saquinho limpinho, como se tivesse comprado no mercado. Só por isso tá aqui, né? Pra comer, porque senão, não, de jeito nenhum, gente. Não gosto de ver. Meus patos morreram de velhice, os outros dois eu dei embora pra minha tia. E agora eu tô, meu padrasto tinha trocado o galo com uma galinha. Com o meu filho, mas o galo não quer ir embora. Aí meu padrasto não vai deixar ir. Aí tá com dois galhos e uma galinha agora aqui. Tá bem. Né? Agora espera. Esperar não. Eu vou pôr, acho que isso aqui já vai passando. Vou pôr pra ir passando, porque... Aí depois eu jogo a batata, né, em cima dele. Vou pegar ali a forma. Aqui, gente. Joguei um pouquinho de óleo de azeite também. Eu vou ver algumas partes, porque eu não vou fazer tudo, né? Eu não gosto de pescoço, não, gente. Olha, até embrulho o estômago, sem pensar. Eu não gosto de pescoço. Eu gosto de pé. É só pra nós jantar agora e almoçar amanhã. Vamos ver. Ó, tô até fazendo até pra minha filha. Eu nem sei se ela vai vir, eu tô pôndo aqui. Porque desde o dia da virada do ano novo, que a gente veio embora, né? No dia primeiro, ela foi pra casa na amiga dela em outra cidade. Que nem tão longe daqui, é perto. E não apareceu até hoje. Deixa eu ver aqui, gente. Gente, sobrou isso aqui. É, ó. Aí eu vou com batata também, então não vai precisar de tanta coisa, tá? Porque aqui, gente, desde que meu filho era pequeno, eu sempre nele ser economista, sabe? Gente, nem que eu tô comendo um pedaço de mistura. Mas sabendo que amanhã a gente vai ter também. Então, nem que for um pedaço pra cada um aqui hoje, mas um pedaço pra cada um amanhã, né? Porque a gente tem que economizar e não vai ficar sem mistura, né? Pra ter mistura sempre é preciso olhar pra cá, gente. Mas eu não acostumo pra olhar pro negócio certo aí, tá? Gente, então eu vou colocar lá pra assar. E vou... a batata já tá lá ali. Eu vou ver como é que ela tá. E depois de assado, tudo eu mostro pra vocês, tá? Primeiro pra assar a tampa, né? Pra fechar aqui, pra não pegar cheiro, né? Dentro da... Da geladeira. Eu tô olhando a colher de pau aqui. Deve eu pra lavar ela, gente. Fica... Ô, moça. Aí, pessoal, depois eu vou também pôr cebola lá. Bom, como eu tô fazendo já o vídeo, eu vou fazer o vídeo da jantinha. Aqui, o arroz já tem pronto, tá? Porque ultimamente a gente não anda comendo nada. Até mesmo na gravidade de ano, tudo não come nada direito. Eu vou colocar aqui o panelinho pro feijão. O feijão já tá aqui cozido. Vou pegar esse aqui. Gente, pro feijão eu uso banha, tá? Eu achei que faz um mês e pouco que eu comprei ela, se eu não me engano. Eu acho que economiza muito, porque o óleo eu uso mais pro arroz. Gente, se for o outro meio, tá uma... Nossa, tá horrível. Ele pega bem baixinho. E aquele ali que tá protejando as panelas. Esse aqui está também. Gente, é bom. Vou pôr o feijão agora aqui. Deixa eu virar mais. Eita, sujinha o fogão já. E virar pra almoço, pra janta já. Ó, pra janta e pro almoço. É, esse aqui vai ter que pôr água, gente. Tá bem grosso. A colher tá limpa e a colher também. Eu vou pôr esse tempero aqui, que é sabor pimenta. Acho que dá pra ver. Mais temperinho baiano. Pôr, por que já tem esse tempero, né? Moré, eu não coloquei ali de novo. Não vou apressar com ele agora. Ótimo. Devia ter que eu subir com aqui. Ótimo. 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 Ai, eu adoro quando esqueces de ligar a internet que começa a gravar. Gente, eu não consegui, eu não peguei calendário desse ano. Nenhum lugar, eu preciso de calendário. Eu nem sei que dia que é hoje. É domingo. É esse dia quarta, né? Domingo. Quinta. Seja sábado, nem quatro. Dia quatro de janeiro. Domingo e vinte e um. Vamos ver se esse ano vai ser melhor, né? Sem tanta tragédia, as coisas ruins. Bom, gente, agora eu vou ligar o micro-ondas de novo. Ver como é que ficou a batatinha primeiro. Ver como que coisou. E acho que tem um gato que a gente tá por ali. Aí depois eu volto com vocês. Tá ficando muito grande. Nossa, abri ali o forno agora. Entrou, acho que é gás no seu olho. Ô, gente, eu queria avisar vocês que tá difícil, tá? De mim tá indo no cantinho de cada um. Vocês me desculpam, tá? É porque eu tô aproveitando esses dias que eu não tô olhando a Mai Bi. Eu vou pôr isso aqui também, gente. E eu tô tomando meus caminhos certinho. Então, eu tenho sono. Eu tô sono lento aqui. Eu sono quase o tempo todo. Eu tenho sono. E eu durmo. E tá chovendo muito aqui, gente. Eu mal estendo roupa no varal, começa o tarot de chuva. Mas deu pra chegar bastante. Que até então eu tenho até um vídeo pra gravar de roupas que eu ganhei. Tanto da amiga da minha espinhada como da minha irmã. Esse short mesmo que eu tô vestido foi da amiga da minha espinhada. Tá, gente? Então, é... Desculpa, tá? A gente não tá podendo... Tá rápido, assim, no canal de cada um. Porque tá difícil pra mim, tá? Mas assim que tá dando... Agora a minha irmã tá assistindo um. E quando eu entro, esses dois, três vídeos. Às vezes em seguida, sabe? E eu assisto até o final, tá, gente? Eu sei que muitos não fazem isso. Porque esse tempo atrás eu postei uma coisa. Acho que falando da minha filha. E uma pessoa foi lá e comentou que adorou a receita. Não tava fazendo receita nenhuma. Tá? Eu tava falando da minha filha. Não tava fazendo nada. E a pessoa falou, parabéns, adorei a receita. Gente, para, pelo amor de Deus. Sabe? Eu, às vezes, eu começo já... No começo do vídeo, já comento. Depois, no final também. Ou, às vezes, já comento já no final já do vídeo. Alguma coisa. Mas eu sempre assisto inteirinho. E... Eu assisto quando eu tô atrasada, que nem dessa pessoa. Eu tô achando agora. Eu comecei no primeiro. Frango aprimigiano. Já terminei esse. Agora eu vou pro próximo vídeo dela. Até comentei lá que eu vou ver se eu faço frango daquele jeito. Eu não sei que eu tenho peito de frango pra fazer. Tá? Então, gente, desculpa, tá? Mas eu vou demorar, mas vou em cada cantinho de cada um. Porque, que nem eu falei, gente, eu sou fiel. Eu não vou abandonar ninguém do jeito que estão me abandonando. Muito. Muito. Eu não tô tendo visualização. Não tô tendo quase like. Pelo contrário, tô tendo até dislike. O que eu fiz pra pessoa, eu não sei. Mas... Boa sorte pra ela, né? Que eu, pelo menos, eu dou like em todos os vídeos de todo mundo. Eu não tenho porquê dar dislike. Eu não tenho porquê, tá, gente? Então, é isso aí, tá? Porque tem alguém aqui que eu tô podendo pegar e ele tá fazendo gracinha comigo. É... Eu vou pegar você ainda, Samuel. Peguei ele trepando no armário da cozinha. Parou! Chega! No armário da cozinha que é... É... Chumbado na parede só, né? Ai, tá caindo agora. Não é de hoje que eu tô vendo mão do gostosinho, mercado. Ali nas partes, eu pergunto pra ele e falo que não. Pois hoje eu peguei ele no pulo ali em cima, dali ele tá subindo ali em cima, gente. Então, tem que levar uns tapas assim. Foi o que a mulher do que você trola falou pra mim. Dá uns tapas, pode. Não pode espancar. Bom, gente. Ficou assim. Tem alguém já correndo porque queria. Tá aqui, ó. Vigiando pra comer. Ó. Ficou assim. A batata não... Não cozou muito. Tá quente. Pera aí. Ela não assou muito, mas é bom porque ela aqui, ó. Como eu cozinhei ela antes. Só que eu esqueci de pôr o sal. Eu tive que jogar um pouquinho de nada de sal aqui. E eu sei que o Matheus vai reclamar. Porque gosta de comida antes aí. Sargada. Ó. Ó o frango. Tudo prontinho, gente. Agora é só comer. Já tá tarde já. Que hora que são já, Matheus? 10h e 1h. Caramba. É bom. Não é diferente dos horários que a gente inventa de jantar, não. Olha isso aqui. Chegou até a grudar. Bom, pessoal. É só isso aí. Se estampar ali, pra não esquecer nada. Apesar que tá quente mais, em todo caso. É... É isso aí. Só isso aí mesmo, gente. Aí depois eu tenho outras coisas. É tudo sujo. Tava pegando ali. Eu tenho outras coisas, né? Pra mostrar. Mas vai ser agora. Nesse vídeo agora, tá? Aí... Aí depois eu faço outro vídeo, gente. Porque tá tudo atrasado, né? O negócio é que eu tenho que pôr em dia esses vídeos, tá? E eu consegui liberar só um pouco de memória pra eu tô fazendo esse vídeo. Porque senão eu vou ter que ficar um bom tempo sem fazer vídeo. Tá? Eu também tô tentando terminar ainda de lavar roupa. Mas hoje não dá mais. Tô lavando a roupa da minha filha. Aproveitando que ela não tá aqui. Tô lavando as toalhas dela, tudo. Que a hora que chegar, pronto, né? Aquela coisa. Mãe, quero toalha. Mãe, quero toalha. Mãe, a gente tá minha roupa. Aí também, gente. Achei que eu sempre vou terminar meu quarto, tá? Depois eu vou gravar. E eu preciso trocar esses pontos também, gente. Limpar aqui a cozinha. Mas aí isso é pra depois, tá? A sala tá começando, tá uma organizada também. Mas é a limpeza até que enfim. De 2021, né? Porque 2020 pagou, né? Aí tem que tirar esses sacos que tá aqui. Que meu filho tirou do guarda-roupa que era dele. Aí eu pedi pra ele guardar. Porque como meu ex-marido, vocês viram no varal lá, quase não tem roupa nenhuma. O que servir pro meu ex-marido? Beleza, ele usa. O que não servir, a gente vai doar. E eu também vou tirar um monte de roupa do meu varal, né? Pra doar mais, né? Pra doar mais. Porque eu já tinha tirado, tá um saco lá fora, gente. Mas os cachorros rasgou. Não tem pra quem doar nessa pandemia. Ninguém vem pegar. Lá das irmãs que meu filho levou lá. Não quis aceitar. Vamos ver se agora esse ano eles aceitam, né? Que é pra fazer bazar. Essa roupa boa. Tem calça boa. E tem, nossa, muita calça jeans boa com lycra. Então, gente, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Esgata toda a minha cara.